Fala galerinha do canal, tamo aí pra mais um vídeo, dessa vez trazendo a novidade da inscrição do Modern Combat Online. Quem fizer a inscrição no game hoje vai tá ganhando aí uma caixa no game no valor de 15 reais. Então galera, já corre aí e se inscreve, eu já me inscrevi e encontro vocês lá. Lembrando que eu dou dois gift cards aí nos vídeos das 8 horas da noite todos os dias. Valeu galera, tamo junto!